Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o cartão CompreBem Mastercard Internacional. Se você está procurando um cartão de crédito que ofereça benefícios exclusivos, o cartão de crédito CompreBem Itaú é uma excelente opção. Com ele você pode aproveitar descontos especiais em diferentes lojas parceiras, além de contar com diversas vantagens para o seu dia a dia. Neste vídeo vamos apresentar tudo o que você precisa saber sobre o cartão de crédito CompreBem Itaú, desde as suas principais características até como solicitar no seu. O cartão CompreBem Itaú é um cartão de crédito que oferece benefícios exclusivos aos seus clientes, como descontos em diferentes lojas parceiras. Além disso, ele aceita em diversos estabelecimentos clientes no Brasil e no mundo, o que garante a maior comodidade em suas compras. O cartão CompreBem oferece diversas vantagens, como por exemplo, descontos em lojas parceiras. Ao utilizar o cartão de crédito CompreBem Itaú em lojas parceiras, você pode obter descontos exclusivos em suas compras. Esses descontos podem chegar até 50% do valor dos produtos, o que garante uma economia significativa em suas compras. Além das vantagens citadas anteriormente, o cartão de crédito CompreBem Itaú também oferece benefícios para o dia a dia, como seguro para viagens, assistência em 24 horas e muito mais. O cartão tem a anuidade 100% gratuita, oferece 10% off em toda a linha qualitar nas lojas CompreBem, tem parcelamento até 12 vezes sem juros nas lojas CompreBem, ele é aceito em diversos estabelecimentos meses e até 40 dias para pagar suas compras, tem tecnologia Aproxima e Pague, benefícios de cartão de Itaú e fatura 100% digital, mais simples e segura. Lembrando que para poder ter o cartão, é necessário ter renda mínima de R$ 800,00, não precisa enviar comprovante de renda e nem precisa enviar comprovante de residência. Muito bom né gente, então, o Cartão de Crédito CompreBem Itaú é uma excelente opção para quem busca um cartão de crédito com benefícios exclusivos e vantagens para o seu dia a dia. Com descontos em lojas parceiras, acumulo de pontos e benefícios adicionais, esse cartão pode ser uma ótima escolha para quem quer economizar e aproveitar ao máximo suas compras. Se você ficou interessado em ter esse cartão, é só entrar no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto para o site oficial do cartão, lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, agradeço por terem assistido esse vídeo até o final, peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.